Eu nunca vi tantas placas de aluga-se espalhadas pela cidade, nunca. Gente do céu, nos últimos meses, o que eu tenho visto? Aluga-se aqui. Aluga-se, aluga-se. Outra coisa, de venda-se também. Inflação alta, desemprego, preços absurdos. O que está acontecendo com o Brasil, hein? Professor de Ética e Filosofia Política, Clodomirio Balwarte, está aqui para nos responder. Tudo bem, professor? Tudo bem, Lu. Boa tarde. O que está acontecendo com o Brasil, professor? O que está acontecendo? Me conte. Nós estamos passando por uma crise econômica, uma crise que, na verdade, desde o pacto transpartidário em 94, que foi o Plano Real, não havia essa expectativa que nós teríamos um regresso do ponto de vista econômico no país, como nós estamos vivenciando nesse momento. E isso é um pouco mais agravado, porque nós temos também, concomitantemente, a crise econômica, nós temos também uma crise política. E a crise política é um pouco mais grave, por quê? Porque nós só podemos sair da crise econômica se nós tivermos mecanismos políticos para que possamos efetivar um ajuste necessário e equacionar melhor esse equilíbrio econômico no país. Ou seja, a crise econômica depende de um acerto político. E a política está também em uma situação bastante complicada. Aí a gente escuta de alguns especialistas que o Brasil vai começar a tomar rumo a partir de 2016. Isso é verdade? Olha, existem algumas previsões econômicas que apontavam de 2016, mas agora esse ano foi elevado, foi distanciado para 2018. Até porque na semana passada nós tivemos o governo anunciando que ele não vai cumprir o superávit fiscal que ele havia proposto no início do ano. É mais ou menos o seguinte, o governo propõe fazer alguma coisa no início do ano, seis meses depois ele fala, eu não consigo mais cumprir o que eu havia prometido. Então isso é um sinal de que a crise econômica tende a permanecer mais tempo entre nós. Agora, eu entendo pouco com relação a essas coisas, economia, política, né? Apesar de ler bastante, mas às vezes fica difícil de eu entender algumas coisas, professor. Por exemplo, eu vejo muitas placas de alugas espalhadas na cidade. Significa que não existe... Onde estão essas pessoas? Onde está o dinheiro para essas pessoas poderem alugar? Os imóveis. Onde está o dinheiro para as pessoas conseguirem comprar determinado bem, um imóvel, um carro. E daí parece que vai gerando uma bola de neve tremenda. Você vai no supermercado, uma compra que teoricamente daria uns 60 reais, você paga 120. Eu não entendo, porque se está todo mundo sem dinheiro, o preço dos alimentos subiu. Está tudo muito grande. Como que a gente vai sair disso, professor? Na verdade, nós tivemos durante o mandato, o primeiro mandato da Dilma, um estilo de política intervencionista. O governo intervia demais na economia e acabou represando determinados setores, inclusive na questão da inflação. E isso veio tudo de uma vez. E agora, para o governo poder combater a inflação, ele tem que fazer a restrição do crédito, ou seja, ele tem que diminuir o nosso poder de compra. E isso acaba gerando essa crise, no sentido que nós sentimos, temos uma sensação que o poder de compra está diminuindo, e você acaba o quê? Você acaba paralisando o próprio comércio, ou seja, tem menos dinheiro circulando no comércio. Então, é uma estratégia também do governo para que possa o quê? Superar a inflação. Só que o remédio, muitas vezes, é amargo. E ele acaba o quê? Gerando os efeitos colaterais. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas estão vendendo seus imóveis, porque é meios para tentar arrumar um dinheiro, fazer com que nós tenhamos um pouco mais de dinheiro circulando no mercado. Pois é, aí muitas pessoas numa dessa acabam entrando em dívidas, pegando dinheiro emprestado, e daí acaba piorando a situação pessoal de cada um também. O caso bastante emblemático é o que o governo está passando, ou seja, o governo não tem dinheiro, ou seja, ele tem uma capacidade de arrecadação hoje que está menor do que ele tem nos seus gastos, ele arrecada menos e gasta mais, e isso acaba criando o quê? Criando um descompasso no equilíbrio das suas receitas. Então, falta dinheiro para o governo para fazer investimentos na saúde, na educação, na segurança pública, ou seja, ele devolve para nós serviços públicos de péssima qualidade. E agora, com menos dinheiro ainda, esses serviços públicos, eles ficam ainda mais esparços. Isso reflete na vida comum de todos nós, ou seja, nós temos o quê? Nós temos menos dinheiro e uma sensação que as despesas estão aumentando. O que nós vamos fazer? Uma restrição da mesma forma que o governo está tentando fazer através do ajuste fiscal. pessoalmente falando, qual seria o teu grande conselho para quem está assistindo? Olha, nós estamos passando um momento de crise, é fundamental que nós tenhamos o quê? Um cuidado muito grande, um zelo muito grande com a nossa contabilidade doméstica. Tentar o quê? Fazer uma restrição do nosso consumo de acordo com o dinheiro que nós temos entrando como receita. E evitar o máximo possível agora fazer empréstimo, fazer financiamento, porque os juros estão subindo. Então, a tentativa agora é o que é um pouco mais de reclusão nos gastos para você não se endividar a longo prazo. Tende a piorar até o final do ano? Olha, isso depende do que nós vamos colher no segundo semestre, sobretudo no cenário político. Por quê? Porque o governo, para que ele possa fazer os ajustes necessários na economia, ele depende que essas aprovações do ajuste sejam feitas no Congresso Nacional. Infelizmente, no primeiro semestre, o Congresso, na medida que aprovava alguns ajustes, abria a torneira do Estado em outras. Então, o governo não conseguiu fazer um ajuste necessário. Para você ter uma ideia, para quem está nos assistindo, até junho, até o mês passado, o governo havia economizado apenas 10% do que ele precisaria economizar até o final do ano. Então, a questão política, as decisões que passam pelo Congresso Nacional são decisivas e determinantes para que nós possamos sair o mais rápido possível dessa crise. Nossa, gente. Quais são as suas esperanças, professor Clodo Miriam? Olha, nós vivemos uma situação que é uma grande incógnita. Até em relação à manutenção do mandato da presidente Dilma agora, daqui pra frente, nós não temos nenhuma perspectiva do que vai acontecer. É uma crise muito, muito, muito grande. Ela está enfrentando uma resistência muito grande dos partidos, ela está praticamente sem a base aliada no Congresso Nacional e o mais problemático, sem apoio popular. Então, são ingredientes que demonstram o seguinte, nós estamos vivendo uma crise paradigmática nesses dois quesitos fundamentais do país, político e econômico. Ou seja, a ordem é a economia, certo? Economia, né? E tentar se ajustar dentro do seu orçamento. Para de ficar gastando aí, minha amiga. Tá bom? Depois você não vai conseguir segurar. Seu Natal vai ser magrinho, e daí? E o bom é que nós não temos um Congresso Nacional que vai aprovar ou não. Ou seja, nós podemos fazer um ajuste familiar com marido, mulher, né? Mais tranquilo nesse aspecto. É, pelo menos a gente consegue se virar, né? Com o que tem. Com certeza. Obrigada, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço.